Gerenciamento em Bloco Como fazer a transferência de processos entre procuradores no Eproc? Bem-vinda e bem-vindo ao nosso tutorial! Para simplificar o gerenciamento em bloco dos processos na procuradoria, temos uma funcionalidade que permite a transferência de vários processos entre procuradores de forma prática e eficiente no sistema Eproc. Siga os passos seguintes para utilizar essa opção. Vamos começar! O subestabelecimento em bloco de processos está disponível para o gerente, o procurador-chefe e o próprio procurador gerenciarem a representação da entidade. Ele também permite substituir, associar ou fazer uma substituição transitória do procurador, sendo esta última utilizada durante períodos de afastamento do procurador. O sistema abrirá uma tela de gerenciamento de processos com vários campos. Você pode otimizar a consulta utilizando vários parâmetros. Os campos Entidade e Grau Judicial são obrigatórios. Caso você realize a consulta apenas com esses filtros selecionados, o sistema retornará todos os processos da entidade para que você possa executar o subestabelecimento. Siga os mesmos passos do subestabelecimento individual para realizar as ações de transferência de processos durante o gerenciamento em bloco da procuradoria. E pronto, está feito! Bom trabalho!